Vamos seguir o roteiro do depoimento da Comissão Parlamentar de Inquério. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a doutora Caroline Aparecida Escanhoela. Muito obrigado pela sua presença. Também o membro da Comissão, vereadora e relatora Maria Vicentina, membro Nelson Prestes, vereador Joacildo, vereador Xandinho, vereador Alex Silva e vereador Vande Augusto e o nosso procurador aqui, doutor Reginaldo e César Legislativo. E vamos dar início ao trabalho. Gostaria de esclarecer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenha a finalidade de apurar eventuais infrações político-administrativa do prefeito municipal praticada nas contratações por dispensa de licitações, número 65, barra 2021, e 10, barra 2022, e concorrência pública, do número 4, barra 2022, contidas na denúncia protocolada pela Câmara Municipal de Piedade, do número 759, barra 2022, pela eleitora, senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informe que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa vereadora Maria Vicentina, informar ainda que as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da Comissão. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Ok. Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora. Bom dia, doutora Caroline Aparecida Escanuela. Bom dia a todos aqui presentes, vereadores, membros da Comissão, presidente e vereador José Anésio. e também os colaboradores da Câmara Municipal. Doutora, esclarecemos que, conforme previsto na Lei 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4º, inciso 2º, constitui crime, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com pena no artigo 342 do Código Penal. Ok? Ok. Podemos dar início ao depoimento? Gostaríamos de dizer para a senhora ficar à vontade, e se precisar, repito as questões, quantas vezes forem necessárias. Bem, a primeira questão. A senhora confirma o conteúdo integral dos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo Câmara Municipal de Piedade, número 222, de 2023, em 17 de 4 de 2023? Sim. Na verdade, eu não sei ao certo o número do protocolo interno de vocês, mas eu sei que nessa data foi protocolado os esclarecimentos que a gente fez em conjunto. Pergunta número 2. Por que a fundamentação legal da dispensa, número 65, de 2021, está baseada no inciso 8º, do artigo 75 da Lei Federal, número 14.133, de 1º de abril de 2021, segundo a publicação realizada em 15 de 7 de 2021 na imprensa oficial do município? Eu não sei dizer, porque quando iniciou essa contratação, foi logo que eu entrei, e quem começou toda ela foi a procuradora, se eu não estou enganada, a doutora Silvia, porque ela que estava enfrentando as questões da Vila, eu vi tanto administrativa quanto judicialmente, que tinham outras questões sendo tratadas. Então, quem analisou a contratação foi ela, eu não sei como foi o fundamento que ela colocou, eu não me recordo, e também não sei como foi a publicação, porque foram três licitações, três contratações diferentes, eu não sei por que ela usou essa lei, ou esse artigo, ou esse inciso. Questão número 3. A referida Lei nº 14.133, estava regulamentada para ser utilizada na data da publicação do impresso da dispensa 65, de 2021? Acho que também não consigo afirmar, mas eu sei que, para a dispensa de valor, tem o entendimento do tribunal que não era necessário, não era uma coisa que amarrasse a utilização, embora seja recomendável. Pergunta número 4. No período do primeiro contrato emergencial, oriundo do processo de dispensa nº 65, de 2021, em que momento a comissão de licitação foi solicitada para elaborar o edital, visando a contratação de empresa de transporte escolar para o ano letivo de 2022? Na verdade, eu acredito que a comissão não tenha participado da elaboração do edital, só que talvez as figuras tenham se confundido por eu participar da comissão e também ser assessora. Eu me recordo que, quando começou esse processo, eu me manifestei junto com outra procuradora, que não era a doutora Silvia, a doutora Bianca, para fazer pregão. Só que, aí, esse edital foi empugnado, e depois eles mudaram para a modalidade de concorrência, justamente por ser um objeto mais complexo, etc. Então, a minha manifestação nesse processo foi inicialmente quando era pregão. Pergunta número 5. Qual o motivo da mudança da modalidade licitatória de pregão para a concorrência pública, contrariando, inclusive, parecer conjunto da procuradoria e assessoria jurídica do município? Como eu disse, aquele era o meu entendimento. Tem outra assessora, aquele era o entendimento dela. Como eu já tinha dado parecer pelo pregão e o pregão tinha sido empugnado, ela entendeu que a modalidade de concorrência, por ser mais longa e as etapas mais detalhadas, atenderia melhor ao objeto e diminuiria as chances de empugnação e flexibilizaria a participação. A senhora sabe dizer quem elaborou o edital e qual foi a pessoa, porque é um setor próprio para isso. E até as informações que eu tenho foi que essa parte do termo de referência, das rotas, etc., foi a própria Secretaria de Educação que elaborou. Por que foi mantido no edital da concorrência pública? Número 4, 2022, o item 6.5.2, que considera a visita técnica obrigatória, contrariando as recomendações do Tribunal de Contas do Estado, que já haviam sido apontadas no pregão presencial número 5, 2022, que foi descontinuado? Uma das questões era o histórico. Há um tempo, eu não sei dizer quanto e não sei dizer como, porque eu não estava, eu sei o que é documentado, teve uma outra licitação e a São João ganhou um lote nas vans e a Copesp acabou assumindo. Por quê? Porque, segundo eles, uma linha acaba sustentando a outra. Então, se a pessoa não conhecesse tecnicamente as estradas, porque não era comparável com uma licitação aqui, que é terra, que as escolas são longe, os bairros são longe, com uma licitação que acontece em uma cidade 100% pavimentada, esses são os fundamentos técnicos que nos afertaram para falar da visita técnica. Oitavo. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sobre protocolo Câmara Municipal de Piedade, número 222, barra 2023, consta a relação e respectivos atestados de 29 empresas que realizaram a visita técnica. No entanto, no dia da sessão pública, a empresa Escatena foi a única licitante. Sabe informar por que as demais empresas não participaram do certame? Não sei informar, e confesso que, no dia, a licitação começou na prefeitura. Quando eu olhei da janela, eu e a Jéssica, que vai falar depois, tinha muita gente. E até tinham falado que os vereadores, eu acredito que o Vandi ia acompanhar a sessão. Como era uma época de pandemia, de COVID, eu achei que era muita gente para ficar na sala do pregão. Eu não sei se todos conhecem, mas é uma sala relativamente pequena. E aí, quando as licitações grandes são realizadas, eles sempre levam para a educação. Tinha muita gente. Eu não sei dizer para vocês se era só empresa, se era sindicato também, mas tinham várias pessoas. E aí eu falei, como é grande, e eu não me sinto segura, porque era eu e a Jéssica e a Andréia que íamos fazer, eu preferi mudar para lá e pedir o auxílio da GCM, porque o que eu imaginei em uma licitação de transporte? Que ia ser muito concorrido, que ia ter vários concorrentes, por ser um valor alto. E aí a gente mudou de lugar a licitação, e quando foi na entrega dos envelopes, somente uma empresa entregou. E eu ainda questionei mais ninguém, e eles disseram não. E tinham outras empresas, e a gente tentou pedir para o pessoal assinar, olha, por gentileza, assinar, está aqui. Só que só alguns representantes das empresas quiseram assinar. Eu acho que de empresa e um do sindicato, mas a gente pediu para que eles assinassem. As pessoas estavam lá. Eu não sei o que motivou a não participar ou a participar. Eu não vi nada. Nona pergunta. Algum servidor público acompanhou a visita técnica das 29 empresas apontadas no esclarecimento? Em caso afirmativo, quem? Em caso negativo, como comprovou-se sua efetiva realização? A educação, porque foi feita uma segregação de funções. Porque eu não, por exemplo, não ia saber as rotas. Então, quem tinha feito o termo de referência era a educação. Então, eu acredito que tenha sido algum servidor da educação. Qual, quando e como, eu já não sei te dizer. Décima. No edital da concorrência pública, número 4, de 2022, o item 3.4.3. do termo de referência indica que todos os veículos, objetos da licitação, deveriam possuir plataforma elevatória e terem sido fabricados de acordo com a norma ABNT-NBR com acessibilidade conforme norma ABNT-NBR 14.022 para pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE. Considerando o número de alunos com mobilidade reduzida é necessário que todos os veículos estejam nessa condição? Como eu disse, eu não sei quantos alunos são, eu não sei como eles chegaram nesse termo de referência, eu não sei dizer. Mas eu acredito que cada linha tem uma criança, e sua educação vai saber esclarecer melhor, porque eu não participei da parte do termo de referência. Na elaboração do edital e termo de referência da concorrência número 4, de 2022, a comissão de licitação foi informada sobre o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataforma elevatória para fazer o embarque nos ônibus? Não. A empresa que prestava serviços de transporte escolar anteriormente à contratação da escatena possuía plataforma elevatória em todos os veículos? Não sei. Quem sugeriu ou indicou que o edital da concorrência número 4, de 2022, deveria possuir o item 3.4.3. e aplicado a todos os veículos? Também não sei, mas eu acredito que está na educação. É 3.4.3. é a plataforma elevatória. 14ª. A sessão pública para a concorrência número 4, de 2022, estava inicialmente prevista para o dia 17 de 5, de 2022. Depois foi remarcada para o dia 31 de 5, de 2022. Qual o motivo da mudança da data? Ela foi remarcada... Eu não lembro de cabeça. Ela foi remarcada ou foi uma nova sessão pública? Porque na concorrência, nós damos um prazo de cinco dias para recurso. Mesmo nesse caso, que tinha só uma licitante, ela podia abrir mão do prazo de recurso, como só tinha ido uma, nós quisemos analisar com calma e fez uma sessão pública de abertura de envelope, depois publicou o julgamento, deu o prazo, e daí outra sessão pública para a abertura do envelope 2, que era da proposta. Então, eu não sei se teve uma alteração na primeira sessão ou se são as duas sessões que a senhora está falando. Eu não entendi a pergunta. Gostaria que eu respondesse, que eu repetisse? Na realidade, eu queria saber se está falando de duas sessões públicas ou se está falando de uma remarcação da licitação mesmo, de início da licitação. Um momentinho. Foi uma remarcação, porque a abertura de envelope, como o nosso colaborador aqui, o César falou, foi em junho. Então, é uma remarcação mesmo da sessão. Eu não sei por que os processos vão para a comissão nos dias de começar a estudar ele para fazer, justamente por essa segregação de funções. Então, eu, por exemplo, não dei parecer, não analisei o edital, não me manifestei quanto ao edital, porque eu ia fazer a licitação. Então, ele só vai para mim próximo da data. Então, talvez eu nem sabia, confesso, que tinha sido remarcada. Décima quinta. Houve publicação e republicação do resumo do edital da concorrência pública número 4, 2022, em jornal de grande circulação, conforme determina o inciso 3 do artigo 21 da lei 8666, barra 93? Eu acredito que sim. A orientação que nós passamos para o pessoal é que publique tudo, aditamento, tudo. Décima sexta. A sessão pública para concorrência pública número 4, 2022, estava inicialmente prevista para ocorrer na sede da prefeitura. No entanto, foi alterado o local para a sede da Secretaria Municipal de Educação, constando em ata que o motivo da mudança era o número elevado de pessoas que desejavam assistir à sessão. Quantas pessoas aproximadamente havia no local? Olha, eu acredito que uns 20 homens, todos homens. Décima sétima. Consta na ata da sessão pública para concorrência número 4, 2022, que havia vereadores acompanhando o processo licitatório. Quem eram esses vereadores? Eu acredito que conste, porque foi informado para nós que os vereadores tinham a intenção de acompanhar. E, se eu não me engano, o Vande era o vereador que tinha dito que ia acompanhar a sessão, que tinha interesse em participar da sessão. E aí nós entendemos que eles iam. Passou a sessão e ninguém foi. Olha, eu posso estar enganada, mas eu não me recordo de nenhum vereador na sessão. Só da informação que eles gostariam de participar e que eles iriam acompanhar. Por que, embora mencionado em ata um número elevado de pessoas assistindo à sessão pública para concorrência pública número 4, de 2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da empresa vencedora? Como eu expliquei, eles não queriam assinar. Eles não queriam assinar os participantes. Aí eu pedi, pelo menos, tinha gente do sindicato. E aí a gente tentou conversar. Aí ele falou, um representante vai assinar. Nós não contestamos. A gente foi até onde podia, até onde era a nossa atribuição, que era pedir gentilmente. Aí eles não todos assinaram. Mas o número de pessoas era maior. Até depois desse expediente, a gente começou a cogitar a ideia. E aí eu parei de fazer essas licitações, porque estava consumindo muito do meu tempo. A gente cogitou a ideia de começar a tirar foto, porque as pessoas queriam, não, eu só quero participar como ouvinte. E aí eu tinha uma fala de que tinha muita gente, mas eu não conseguia documentar, porque as pessoas não queriam assinar, e eu não podia forçá-las. A décima nona pergunta. Quem são ou foram os gestores e fiscais dos contratos dos processos de dispensa nº 65, 2021, 10, 2022, e na concorrência pública nº 4, 2022? Salvo engano, segundo o Edital, seria o secretário, gestor do contrato. Em dado momento, eu protocolei, foi quando a Vila Elva começou a dar problema no coletivo também. Aí eu protocolei um processo para eles, questionando como estava sendo a fiscalização, para resguardar mesmo, porque pensei, de ônibus por ônibus, já que vamos cobrar um, cobramos todos. E aí, a partir de então, o Emerson optou também por criar uma comissão para ampliar essa avaliação do contrato, a gestão do contrato, porque aí ele pediu, se eu não estou enganada, para uma pessoa que cuidou das rotas participar, uma pessoa que fazia parte de, sabia, entendia de ônibus, de mecânica participar, aí eu sei que agora tem uma comissão, mas eu sei que foi mais da concorrência. As demais, eu acredito que tenha sido o secretário, mas amparado pela equipe dele, eu não sei dizer quem são. Número 20. Quem é o servidor responsável pela publicidade e transparência quanto às contratações públicas no âmbito da Prefeitura Municipal? Eu não sei dizer, eu sei que é do pessoal do Compras, mas mais de uma pessoa faz o mesmo serviço. Então, se eu falar alguma coisa aqui, eu posso estar errando, porque talvez tenha sido um ou outro, mas eu sei que do Compras, quem tem essa senha para publicar é o Andrew, o Luiz, e eu acredito que é a Andrea. 21ª pergunta. Nos processos de dispensa, número 65 de 2021, 10 de 2022, e na concorrência pública, número 4 de 2022, manteve contato, a senhora manteve contato ou recebeu orientação do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região? Em caso afirmativo, quais orientações e de quem as recebeu? Não recebi nenhuma orientação, eu vi eles no dia, e ainda eles fizeram uma brincadeira, estava eu e a Jéssica perguntando, vocês votam no PT, não é? Aí eu falei, eu voto, porque eu fiquei assustada, e a Jéssica falou, eu não, eu falei, amiga, fica quieta, a gente não conhece eles, então, o único contato que a gente teve com eles foi nesse momento da licitação mesmo, e foi uma piada política. Eles nunca falaram com a gente, eles nunca... Após tomar conhecimento da denúncia número 1, 2022, protocolada na Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo 759-2022, quais medidas a senhora tomou para apurar a veracidade das ilegalidades apontadas pela denúncia? Administrativamente, a senhora quer dizer, se eu fiz algum protocolo, formalizei alguma coisa? Sobre o teor da... Eu me limitei a conferir a minha parte, conversar com a Jéssica, falar, olha, você lembra de alguma coisa, alguém falou alguma coisa, porque éramos só nós duas que cuidávamos dessa parte. Eu me limitei a conversar com ela sobre isso, mas, assim, tanto eu quanto ela, a gente não tinha nada, nada material, nada que pudesse comprometer a nossa parte, ou até mesmo a licitação, eu não vi nada. Na sua opinião, a exigência da visita técnica obrigatória e da plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública número 4, 2022? Em caso afirmativo ou negativo, por quê? Quanto à visita técnica, eu acredito que não, porque os fundamentos que eles apresentaram para mim pareceram razoáveis, e também não acho que tenha restringido, porque, como a senhora disse, eu não sabia o número certo, eu sabia que tinha tido bastante visita técnica, se foram 29. Então, eu acredito que não. Quanto às plataformas, como eu disse, eu não participei da parte da elaboração do termo, e eu não sei em que medida isso faria bem ou não para as crianças. Eu acredito que a educação tem essas informações melhores para falar o motivo de eles terem feito as exigências. Tenho mais algumas perguntas aqui. Qual é o setor que elaborou o edital? De maneira geral, é sempre o compras que elaboram os editais. Quais foram as atribuições da comissão de licitação na concorrência pública número 4 de 2022? Processar a licitação. Fazer as aberturas, analisar as propostas, como o edital já vem estabelecendo os termos e as formas. Nós só seguimos o edital e o 8666. As perguntas aqui acabaram. Eu queria mais uma pergunta do membro da comissão, o vereador Nelson, o vereador Maria Vicentina. Eu queria, os nobres vereadores têm algumas perguntas que gostaria que fossem um pouco meio objetivas. Vereador Alexandre, o vereador Joacildo, o vereador Alex. Bom dia, Carol. Tudo bem? Doutora Caroline, na verdade. Carol, o parecer, doutora, o parecer pelo pregão foi feito em conjunto com a assessoria e procuradoria ou foi pela só assessoria? Foi feito eu e a doutora Bianca. Foi em conjunto. A gente pesquisou e fez juntas. Algumas pessoas assistiram a todo o certame. Essas pessoas eram de empresas? Eu acredito que sim. Eu acredito que nem todos eram. Tinha do sindicato, mas também tinha outras empresas. E só uma última pergunta. Quanto ao meu comparecimento. Como foi passado que eu compareceria? Porque eu, sinceramente, não lembro nessa licitação de ter notificado, ter comunicado, ter feito qualquer coisa avisando que eu compareceria. É porque, como você é bem atuante na causa da educação, e como a questão do transporte era uma questão que estava preocupando bastante, me passaram, olha, provavelmente vereadores virão. E aí nós entendemos que, como você é o... É porque, na verdade, eu realmente estava engajado nessa causa, que é um negócio de sindicato, e, na época, eu não fui por isso. Mas foi uma pergunta mesmo, porque eu não me lembro. Eu não me recordo. Da minha parte, só isso. Posso fazer uma pergunta? Então, quem redigiu essa ata da sessão da concorrência pública? Foi a Jéssica. E eu li, assinei, enfim. Está certo, porque nessa ata fala que estavam presentes alguns vereadores. Por isso. Fala como motivo de mudar o lugar? É, porque na ata fala exatamente isso. Olha, não foi o que aconteceu. Não sei por que está em ata, mas o que nos informaram é que tinham intenção de participar. Tanto é que, quando eu acionei a GCM, também foi uma questão de segurança para nós, para eles, para todo mundo, porque eu não sabia o que... Eu achei até que as pessoas que estavam lá iam brigar entre elas. Mas não tinha nenhum clima de animosidade. Foi uma suposição, porque a Jéssica somos duas mulheres, novas, e aí a gente sentiu medo, porque só tinham homens, que eu nunca tinha visto. Está certo. Obrigada. Não tendo mais perguntas, a doutora Carolina, eu agradeço a presença da doutora aqui pelos crescimentos. Quero agradecer a todos os vereadores citados no início e declaro encerrado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.